A sol da terra, sedante de humildade, caminhando com a terra, em segura, construímos o domínio de humildade. Nas matas, a sol da terra, o sol da terra, neste tempo, o tempo fez parar. As patrões cantando, para sempre, uma bomba, voando sem parar, é a nossa paz. Cantando o povo, somos pela paz, cantando com o povo, sim a paz, sim a vida, somos pela paz. Sim, amor, a sol da terra, a guia, bem contente. O amor em brilhão de coração, não tínhamos emoções. Alegria, dor, compaixão Amizade, amor Eu não sou poeta, eu não sou profeta Como o Papa Samora eu vou dizer a frase certa As ganhas são as flores que me anujam Façam mesmo pela paz, please Vocês todos que eu me escuto Essa é a paz que eu me guia, Deus Paz que eu desejo aos meus pais E os amigos que cruzam os céus Dois dedos na minha chapa Bomba taça aberta, pesei Paz, chutei Essa é a nossa paz Paz do povo Somos todas pela paz Se a paz Se a vida Nós somos todos pela paz Sim Amor 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 Sabar Amor Amor